36 novos casos em 942 amostras analisadas e 50 recuperados. São os números da Covid-19 atualizados este sábado em Cabo Verde. Segundo o boletim diário do Ministério da Saúde para atualizar os dados da Covid-19 no arquipélago, na praia foram detectados 15 novos casos em 272 resultados recebidos. Santa Catarina de Santiago registrou mais um caso. Assim, a Ilha de Santiago passa a contabilizar, neste momento, 267 casos ativos, sendo 226 só no Conselho da Praia. No fogo, São Felipe registrou quatro novos casos e Santa Catarina, dois. A ilha tem atualmente 84 doentes infectados com Covid-19. A Ilha de Santo Antão registrou mais cinco novos casos e passa a contabilizar 69 casos ativos. São Vicente registrou seis casos novos e passa a contabilizar 43 ativos. Já a Boa Vista registrou mais três novos casos e passa a contabilizar 20 ativos. Nas Ilhas do Sal, São Nicolau e Maio, apesar de terem sido feitas análises, não registaram quaisquer casos ativos. Com a atualização deste sábado, o país passa a contar com 534 casos ativos, 32.421 recuperados, 295 óbitos e 33.270 casos positivos acumulados desde a chegada do vírus ao arquipélago.